Opa galera, quebra aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com mais um vídeo nesse canal maravilhoso E olha só galera, estou com um jogo, vocês estão vendo aqui na minha mão e na tela também O jogo chamado Life is a Game ou A Vida é um Jogo, tá? Eu vi que algumas pessoas pediram pra eu gravar esse jogo aqui, parece que é um jogo de opções, né? Você consegue escolher o que você quer pra tua vida Parece que existem vários e vários finais ou até coisas que você não consegue controlar muito bem E você acaba escolhendo coisas erradas Eu achei muito bacana a ideia do jogo, eu curto esse tipo de jogo, ainda mais pra um joguinho até que rápido, né? Acho que 5 minutinhos você terminou o mapa, alguma coisa assim E eu só vi um pouquinho sobre ele pra eu entender um pouquinho melhor, que foi exatamente isso que eu falei pra vocês E achei interessante, então eu vou jogar aqui pra vocês Nunca joguei, tá? Eu tenho gemas aqui na verdade galera, aqui ó, se eu abrir a loja Vocês podem ver que tem 3 gemas aqui na esquerda e em cima, aqui Eu não sei se a minha webcam tá na frente, mas eu acho que não vai estar E essas 3 gemas na verdade eu ganhei por login diário Porque eu entrei no primeiro dia, no segundo dia eu juntei isso aí, entendeu? Então vamos lá, vou começar aqui Eu não sei como é que funciona esse jogo, tá? Eu posso pular, eu posso clicar em opção Eu acho que eu consigo clicar aqui, ó Eita, eu pulo com os pais, tá bom Eu posso ir pegando essas coisas aqui, eu vou ficando mais feliz Ok, eu não sei exatamente no que que isso altera Vamos brincar aqui Ok, tem um bebê chorando que provavelmente é meu irmão, né? Ok, ajudei ele ali, eu vou... Eu tô pintando... Ih, eu perdi o negócio aqui Vou pintar de novo Calma aí, opção... Ai meu Deus É muita coisa, gente É muita coisa, é muita coisa Ai, eu tô perdendo tudo Ok, eu tô pintando aqui, eu acho que eu vou virar um artista Tô achando que eu vou virar um artista Aqui eu posso escolher? Opa, a gente vai na guitarra aqui então Eu posso clicar nisso aqui? Ok, eu cliquei, mas não sei exatamente o que que foi Eu só sei que eu tô ficando cada vez mais triste ali Eu não sei porquê Cliquei aqui, acho que conversei com alguém Aqui também criei um amigo Nossa senhora, quanta coisa Criei um novo amigo Eu tô ficando triste e feliz Triste e feliz ao mesmo tempo Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, gente Tá, vamos pegar mais algumas coisas aqui Eu tô pegando música Eu acho que eu posso deixar algumas coisas, né? Ah, essas ações aqui, o que que seria? Pra influenciar mais no que O que a gente quer Ó, eu tô vendo aqui, galera Aqui, tipo, eu tô pegando dinheiro Ai, ajuda Ó, tô conversando com alguém aqui Criei uma amizade nova Eu fiquei mais triste ali Passou uma opção que eu nem tinha visto Tô pegando dinheiro Só que cada vez que eu pego dinheiro eu tô ficando triste Por que eu tô ficando triste? É muito trabalho, é isso? Clicar aqui na música Opa, vamos comprar flores aqui, ó Vamos comprar um carro também Eu quero um carro Perdi dinheiro Ah lá, menos 130 de dinheiro Ué Ó, peguei meu carro Bacana Vamos usar a habilidade do meio aqui, ó Pra conversar com os amigos Vamos conversar com essa daqui, ó Com essa daqui Será que deu? Ela rejeitou? Fiquei triste? Ah, ela me rejeitou, gente Vou conversar com essa daqui, ó Essa vai Não Também me deixou triste Gente, eu tô ficando muito triste O que tá acontecendo? Vamos conversar aqui Vamos fazer uma ligação Eu queria virar um artista De uma banda Tocar guitarra, não sei Mas aparentemente eu não consegui, não E agora eu tô muito triste Com o dinheiro negativo Vamos pegar dinheiro aqui, ó Ih, gente, complicou Pera, complicou Pega comida O que que eu peguei aqui? Que eu não sei Eu tô pegando Eu tô Se eu pegar dinheiro, galera Eu vou Eu tô Eu tô ficando mais triste Então Eu tô vendo que minha tristeza Minha felicidade ali Tá diminuindo cada vez mais E eu tô achando que Pode dar algum problema, entendeu? Não sei ao certo O que que acontece Se chegar a velocidade no zero? A felicidade no zero, na verdade Será que eu morro? Tipo, depressão, será? Tipo Pega uma doença Pega a doença, depressão Não sei Não sei, não sei Tá, eu fiquei bem velhinho agora Ai O que que é isso aqui? Ai Não, não, não Não consigo pular Eu peguei Eu acho que eu peguei o reloginho E o reloginho Ele adianta a tua morte, galera Assim, pelo menos Diminuiu os corações, né? Eu acho que é isso Eu não consigo fazer mais nada Não consigo pular Não consigo clicar em opção Ele tá aqui fora agora O que que é isso? O que que é essa porta? Eu devo adquirir um novo hobby? O que que é isso? Ah, ele morreu Só duas pessoas? Ele teve uma vida pobre Homem-salário Quer dizer Eu não tive muito dinheiro Aparentemente Acabou, né? Ele não conseguiu Arrumar um hobby Quer dizer Acho que eu só trabalhei Entendeu? Ele ouviu os problemas Dos seus amigos Às vezes Tá Aparentemente Eu era um cara Muito gente boa Ele morava sozinho Sem um cônjuge É verdade Ninguém me aceitou lá Quando eu quis, né? Ninguém me aceitou As pessoas se lembrar As pessoas se lembrar dele Como um bom homem Ah, tá Tá meio Tá um pouquinho ruim a tradução Mas Ele O que mais? Eu pensava Eu pensava demais nos outros E eu? O que eu estava? Eita Ih, tá voltando tudo Voltando tudo Será que vai mostrar coisas Que ele fez Que, tipo, eu não vi? Devia ter me concentrado No meu trabalho Porque eu me importei Com o trabalho De outra pessoa Eita Mas eu quis ajudar Ah, mas eu quis ajudar Gente Dizem que sempre há Alguém para todo mundo Mas pra mim É Ele ficou bolado, mano Dizem que É a mesma coisa ali Porque as duas pessoas Com quem eu conversei Não 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 me aceitaram, né? Ainda bem que eu não Conversei com mais Algumas pessoas ali Porque Ele poderia ficar Mais triste ainda, né? Quando eu saí Da segunda mulher ali Tava até chovendo Na minha cabeça Eu só comprei um Porque todo mundo Estava comprando Foi o maior desperdício Nossa, não Mas eu Eu achei que Eu achei que queria Tá ligado? Eu fui um bom amigo Pra você? Eu não devia ter ajudado Devia ter aproveitado Outras oportunidades Como assim, gente? Nossa senhora Tipo É um peso muito grande Que Que é Cada opção Que você escolhe aqui Caramba Eu fui um bom amigo Pra você? Eu fui um bom amigo Pra você? Nossa Eu jurava que tinha sido Instrumentos musicais Não eram exatamente A minha praia Especialmente violão Parecia que Que meu cérebro Ia Dava um nó Nossa Eu tentei Eu tentei Aí aqui Com os pais Pai e mãe Foi uma vida difícil Nossa Que dó Gente Tô muito triste Tô muito triste Tá Vamos tentar mais uma vez Então Eu não tive Uma vida muito boa Dessa vez Deixa eu pensar O que que eu posso mudar O que que eu consigo mudar Se eu mudar Ao invés de eu tentar Eu posso tentar focar no trabalho É uma opção Tentar Tipo assim Fazer exatamente O que que tava mostrando ali Que eu não deveria ter feito Tipo Não ter comprado o carro Não ter ajudado aquela mulher Talvez Eu não ter tentado Arrumar uma namorada Não sei Vamos tentar Vamos tentar Vou Deixa eu pensar Deixa eu pensar Aqui então Pegar com os pais Aqui né Eu acho que eu consigo Ter uma boa Uma boa parte Aqui da Durante a vida de bebê Durante o tempo de bebê Vamos brincar aqui Eu vou tentar ser um bom irmão Que eu acho que isso aqui Seria meu irmão Tá Não na verdade Eu vou Eu vou ficar inteligente Galera Vou ficar inteligente Aqui ó Eu provavelmente não vou Arrumar um hobby né Isso que eu tava pensando agora É eu Acabei perdendo os dois Fui tentar pegar os dois Aí eu acabei não pegando nenhum Ok É eu deveria ter pego mais ali Vamos ver Eu vou fazer Aqui ó Esse aqui Beleza Se eu clicar aqui Eu não entendi muito bem Quando a gente clica aqui Entendeu Mas tudo bem Aqui eu tô pegando Exatamente tudo Não sei se eu deveria fazer isso Ah aqui embaixo Tá mostrando os números Galera Pode ser que tipo Quando eu atingir aqui Uma quantidade Eu viro De acordo Sei lá Com a profissão Eu vou tentar ser médico Então Vamos tentar ser médico Ó Peguei o último aqui Ó Fiquei Eu acho Que eu virei médico Virei médico Então o que a gente quer fazer Eu vou pegar dinheiro Conversar aqui Criar uma amizade Acabei perdendo tudo Não deveria Opa Nossa Quase Quase passou Quase passou Eu tô pegando dinheiro aqui Eu acho que eu não vou morrer Não de tristeza Tá Tô quase morrendo Então vou parar de pegar um pouco Vou fazer uma ligação Ok Passei a etapa do hospital Agora tô de terno aqui Olha só E eu Vou comprar o mais barato Aqui ó Não vou comprar O carro Não vou comprar o carro Tá Então a gente pega ônibus Entendeu Ah que bacana Ele vai Ele realmente Tipo assim Vai se adaptando Esse dinheiro aqui Esse ouro que tá aqui em cima Acho que é só dessa vida aqui né Ele não junta Nem nada Vamos tentar essa daqui Deu Deu Virou minha namoradinha Olha só Casei com ela Casei com ela Vou clicar aqui então Pra conversar com ela Tô muito feliz Olha a minha felicidade Quase no máximo galera Aí sim Uma namoradinha Consegui Vamos pedalar junto Vamos pedalar junto Consegui uma namoradinha Consegui Acho que um bom emprego Eu acho Ai Não tem opção Ela tá grávida Nasceu um filhinho Que da hora Tá Vamos ver aqui Ok Eu já envelheci um pouco Tô na parte de trabalho Vai vir mais algumas opções Como é que vai ser Eu vou Ah Ele demora mais pra pular Entendi Eu vou pegar Eu vou pegar dinheiro Eu vou pegar dinheiro Não Eu vou trabalhar aqui Salvei E vou pegando dinheiro A minha felicidade tá bem alta pra isso Só que eu tenho que me acostumar A pular antes Porque eu tô perdendo tudo Por causa da demora dele pular Tô pegando comida Ok Peguei mais coisas aqui Show Passamos mais uma etapa? Ainda não Opa Vamos comprar uma casa aqui Vamos ligar pra ela Que eu quero focar na família Eu acho que eu tô fazendo o certo Ela apareceu velhinha Não, não, não Peraí, peraí Vamos Eu tenho que desviar Eu tenho que desviar isso Ih, o que eu escolhi aqui? Eu não sei se eu deveria ter escolhido aqui lá Tudo bem Vamos desviando Da Do Como que é o nome? Ah, eu não consegui pular Ah, acabou a vida Tentei desviar ali Dos relógios Pra não diminuir minha vida Acabou não dando muito certo Eu acho que acabou Deixa eu ver É Acabou Mas olha Eu acho que eu tive uma vida boa aqui Eu acho que eu tive uma vida bacana Se você for homem Mais uma recompensa Vamos lá Ele morreu Só ela Ai, só ela Tá na minha vida Ele teve uma vida normal De médico Ele não conseguiu arrumar um hobby É, foi o que eu falei pra vocês, galera Eu não consegui Desde o início lá Eu já esqueci de pegar O lance de artista E tudo mais É Acabei não fazendo um hobby, né Não arrumando um hobby Ele manteve distância dos seus amigos É, porque eu foquei na família Eu não cliquei no botão do meio lá Onde é Pra ligar Pra amigos e tudo mais Eu cliquei no que é a família É, não sei se foi uma boa opção Ele era um Quê? Gente, como assim? Eu era um pai frio sem coração Como? Nossa, eu fiquei muito bolado agora Dizem que ele era muito sem coração Nossa Ele Vamos ver agora Todos vocês Tudo ao longo da minha vida Eu fui realmente grato Eu tô com um pouquinho De dificuldade aqui De entender algumas coisinhas Que tá em português Porque a tradução tá bem Tipo Google Tradutor, entendeu? Um lugar aconchegante Pra chamar de meu Sim, eu resolvi Escolher uma casa Comprar uma casa mesmo Fiz o que deveria ter feito Todo médico teria dado O seu melhor naquela situação Nesse caso aqui Eu consegui salvar o cara Sei que não vai mudar nada Mas me desculpa Por não ter te tratado bem Mas não apareceu Uma opção aqui Não apareceu uma opção Eu simplesmente passei reto Ah, olha Tá bom Tô entendendo melhor Tô entendendo melhor o jogo Ali eu já Então descobri que ali Deveria ter uma opção Ou eu não vi Ou eu não vi Esses dias foram os melhores Ah, que fofo Que fofo No casamento Quando conheceu ela Também Não comprei o carro Ali, bacana Meu primeiro paciente Tinha estágio 4 De câncer no fígado Eu tinha de tudo Eu tentei de tudo Mas não foi o suficiente Eu não podia Nem beber água Depois daquilo Nossa, ele ficou boladíssimo Nós éramos bastante próximos Naquela época Acho que era Amiga dela Amiga dele, né Aqui toda a infância Nós éramos Bastante próximos Naquela época também Ah, e foi Aqui ó Pensando melhor Acho que não nasci Para desenhar É que eu também Nem consegui coletar Os negócios de desenho Fiquei bem bolado Eu realmente sinto Sua falta Será que eu finalmente Conseguiria Conseguiria te ver Novamente Cara Mano Assim Eu não sei se é comum Desse jogo Mas tem umas coisas Aqui tipo Meio 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 pesadas Aqui Tipo Bate uma tristeza Bom galera Esse foi o vídeo De Life is a Game Espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver aqui na loja Eu tenho 53 gemas Ok E eu acho que eu posso Comprar algumas coisas Aqui Talvez algo que mude Conforme a gente vai jogando E tudo mais Tem bastante Bastante coisa Aqui Então eu acho que tem Como gravar Bastante Bastante vídeos Desse jogo Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Lembrando que eu estava jogando No celular Ok No celular direto Então O mesmo jogo que vocês baixarem É o mesmo que aqui Ok Nenhum tipo Sei lá Versão antiga Não sei Baixei da Play Store Lá E o que estava lá Eu joguei Entendeu Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback Nos comentários E olha só Se vocês manjam desse jogo Eu sei que muita gente Estava comentando desse jogo Para mim também Deixe nos comentários Algumas dicas Do que eu posso fazer Do que eu tento seguir a vida Se tem alguma coisa interessante Para eu comprar na loja Me deixem nos comentários Alguma coisa que eu possa comprar lá Que você vai me ajudar Para caramba A entender melhor o jogo E assim Fazer um conteúdo Mais bacana para vocês Ok Então Muito obrigado Vejo vocês na próxima Valeu Um abraço Falou